horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e Participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos que você pode participar conosco por diversos meios. Diversas maneiras. O nosso telefone fixo, 3386-1400. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação, 3386-1400. O nosso aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. E por todas as redes sociais, nós estamos lá agora no ar. Então você pode participar conosco também pelo Facebook. Já estamos lá no Facebook e você pode participar conosco perguntando, sugerindo, criticando, enfim, fique à vontade para participar conosco. Lembramos, toda semana lembramos aqui, que o nosso programa é um programa para responder questões doutrinárias. Nós temos às sextas-feiras um programa chamado Ouvindo Você, que a gente responde mais problemas emocionais, problemas com dificuldade, de doenças de uma maneira geral. Mas, na quarta-feira, nós fazemos um programa doutrinário. Portanto, queremos responder a você as questões sobre doutrina espírita. Lembrando que não sabemos tudo, obviamente, né? E algumas perguntas a gente não sabe. Temos que pesquisar, temos que estudar. Algumas a gente deduz, vamos dizer, deduzimos, para não dizer que nós estamos falando aquilo como uma verdade. Enfim, você pode participar conosco, deve participar conosco. E você do Facebook, convido a repartir conosco, convido a estar conosco, compartilhando o nosso programa, os nossos links, para que mais pessoas possam participar conosco, para que mais pessoas possam ouvir o programa, já que estamos falando da doutrina espírita, estamos falando dos ensinos doutrinários. Dito isto, vamos começar as nossas perguntas, responder as nossas perguntas. E tem um amigo aqui que mandou um e-mail, que é faleconosco arroba rádiosriodejaneiro.am.br. E ele faz aqui uma pergunta que não ficou muito clara, mas conversando aqui com os amigos, que está aqui na mesa comigo hoje, o Djalma e o Antônio de Padua, chegamos aqui a uma conclusão do que o nosso amigo quis dizer. Ele pergunta qual a influência de Kardec. Eu vou ler como ele escreveu. Qual a influência de Kardec em tais religiões, já que o mesmo é constantemente citado em tais cultos? Então ficou bastante confuso aqui só o texto dele. Mas o Djalma e o Antônio aqui, e eu, entendemos que o nosso amigo Pedro Paulo, não, Pedro Paulo, não, Pedro Portugal, está falando dos cultos de origem africana, como a Umbanda, o Candomblé, que hoje estudam o Kardec. E ele pergunta qual a influência de Kardec nesses estudos? Ô Pedro, a gente pode dizer que Kardec é o codificador da doutrina espírita. E lembrando, o Antônio até lembrou aqui também numa outra questão, uma frase do Leão Deni. Quando perguntaram ao Deni se o espiritismo seria a religião do futuro? Ele disse que não. Ele disse que o espiritismo seria o futuro das religiões. Isso quer dizer, as religiões vão absorver os ensinamentos codificados por Kardec, tais como reencarnação, tais como comunicabilidade dos espíritos, a palingenesia ou reencarnação, como falamos aqui. Então, essa é a ideia. Então, a influência de Kardec nesses cultos é grande por isso, porque ele está falando de doutrina espírita. E os amigos estão falando de espírito, como Kardec também fala. Tá bom? Acho que nós respondemos a sua questão. Se você continuar com dúvida, por favor, volte a nos comunicar. Tá bom? Um abraço pra você, Pedro. E vamos começar aqui o Antônio de Padua, respondendo a Maria Lada Penha. Ela pergunta, gostaria de saber, se resgatando dívidas passadas e ficamos em dia com essas dívidas, quando reencarnarmos, poderemos pagar dívidas ainda piores de outras dívidas passadas? Antônio? Bom, a resposta é simples, né? Sim. Porque as dívidas passadas não querem dizer que estão especificamente da última encarnação. Pode ser da penúltima, da antepenúltima. Isso é uma questão de circunstâncias, né? Dependendo de como você vai encarnar novamente, com quem, em que lugar. Então, você pode passar uma vida acertando algumas coisas do passado mais recente, mas algo ficou de um passado mais remoto. E no futuro, você vai ter que acertar isso também. Eu vejo nisso uma vantagem pra nós. Como ela diz aqui, pagar dívidas mais... É, ficamos em dia. Quando reencarnamos, podemos pagar dívidas... Ainda piores. Ainda piores. Veja bem. Porque nós temos oportunidade de, nesta vida que você falou, que a pessoa pagou umas dívidas não tão ruins. Ela ficou... As piores ficaram para o futuro. Então, você tem esse tempo todo o presente pra diminuir os encargos dessa dívida do futuro. Ou seja, diminuir os juros dessa dívida. Você vai fazer uma renegociação para que essa dívida muito pesada que ficou lá pra frente não seja tão pesada assim. É mais ou menos como a gente faz quando pega um empréstimo no banco e não tem como pagar. A gente vai ao banco e se compromete em renegociar. O banco diminui o juro, diminui isso e aquilo. Mas pede pra nós uma contrapartida. Ou seja, que você não arrume outras dívidas. que você não estore mais o seu cartão de crédito. O banco não faz um refactuamento das suas dívidas sem pedir algo em troca. É a mesma coisa o Deus, o universo. Você vai pegar essa dívida do futuro, que é grande, e tentar ir amortizando, praticando o bem. Não constituindo dívidas novas. É uma questão de um jogo de ganha e perde. E fica... pra nossa felicidade, fica ao nosso critério decidir. Não é ninguém que decide por você. Nem Deus decide por você. É você que vai decidir se deve começar a praticar o bem logo pra diminuir a dívida do futuro. Ô Maria, um fato é, temos que pagar todas as nossas dívidas. Jesus disse que nós não seremos libertos até que paguemos o último seitio. Mas entendamos, pagar não significa sofrer. Pagar não significa dor. Não significa sofrimento. Eu posso pagar, como disse o Antônio aqui, muito bem, eu posso pagar renegociando essas dívidas. O que o Pai quer, diz Paulo e diz Jesus, o que Deus quer não é sacrifício. O Pai não quer sacrifício, mas misericórdia. Então, o que o Pai quer misericórdia. A partir do momento que eu aprenda a servir, que eu aprenda a amar, que eu aprenda a ajudar e que efetivamente faça isso, claro que eu já estou pagando as minhas dívidas com o meu trabalho, não com o meu sofrimento. E muitas pessoas confundem isso achando que a gente tem que sofrer. Não é. Isso aí é olho por olho, dente por dente. Tá bom, Maria? Um grande abraço para você. Ô, Djalma, responde aqui ao Iago e do Andaraí, por favor. Ele pergunta se há diferença entre ouvir e ler um livro, o livro dos espíritos, ou outras obras da codificação. Entre ler e ouvir, há diferença? Não há diferença nenhuma. As duas práticas são excelentes, né? Principalmente quando a pessoa sabe ouvir e sabe ler e meditar. Ouver, aliás, eu fico, se for o que tiver que escolher, eu escolho ouvir. O Paulo diz isso, que o homem seja apressado em ouvir e tardio em falar. Aí você olha no espelho e vê que você só tem uma boca e tem duas, dois ouvidos. Então, ouvir é melhor do que ler, com certeza. Mas as duas práticas são excelentes. Pessoas que se habitua a ouvir, principalmente mensagens, músicas suaves, mensagens espirituais, palestras. É muito bom. Existem pessoas que não perdem uma palestra. E vai a todo tipo de palestra. Não é só palestra espiritual, não. Vai também palestra social. Palestra sobre família, né? Sobre aborto. Tudo isso é muito importante. Agora, o ler também é muito importante. Principalmente se você é uma pessoa que lê e medita sobre aquilo que você lê. Não basta ler, não. Você precisa ler. Eu leio, grifo. Meus livros são todos eles grifados. De vermelho ali, eu posso... Para saber o ponto principal da criatura. Às vezes, uma folha inteira só tem uma frase. Às vezes, tem três, tem quatro, né? Então, é importante você destacar aquelas frases que são fortes, né? E que mexem com o seu íntimo. Com a sua individualidade. Agora, se for para optar entre um e outro, eu fico com o ouvir. Você fica com o ouvir. Com certeza. O Djalma escolhe ouvir ao invés de ler. Eu, Iago... Já que vou botar todo mundo aqui nessa roda. Essa roda aqui é interessante para todo mundo participar. Eu, Iago, sempre digo. Eu leio Machado de Assis. Eu leio José de Alencar. Eu leio Jorge Amado. Mas as obras doutrinárias, nós precisamos estudá-las. Aí, eu vejo muita diferença entre você estudar e você ler. Como disse o Djalma, não basta ler. É preciso que você leia, reflita, você estude. Como qualquer outra matéria que você estuda na faculdade, ou num curso, você não basta você ler um livro. É preciso você entender, estudar e entender, meditar sobre aquilo. Eu gosto de ler. Mas ouvir também é muito bom. Eu ouço palestra. Ele está falando de palestra aqui, o Djalma falando. As palestras do Haroldo, lá do YouTube, eu ouço toda semana, ouço duas ou três, pelo menos. Porque eu gosto muito de ouvi-lo falar. Com a sabedoria dele, com o conhecimento dele, eu gosto muito. Então, eu fico com ler. O Djalma fica com ouvir. Ele prefere ouvir. Apesar de eu ter uma experiência no livro. Preste atenção. Eu tenho um livro, estudando o livro dos Espíritos, que eu esclareço as 1019 perguntas do livro dos Espíritos. Eu, para fazer aquele livro, eu tive que ler o livro dos Espíritos mais de 50 vezes. Com certeza. Para poder saber o que eu iria dizer. Porque ali, você não pode nada contra Kardec. Chegaram até no início, o Djalma mexeu. Não, não mexi, não. O que era bom, ficou melhor. A pergunta é a mesma, a resposta é a mesma. E eu acrescentei aquilo que eu aprendi com quem? Com Kardec. Na questão, né? E aprendi com Kardec. Só acrescentou alguma coisa na questão. E aprendi com ele. Exatamente. Antônio, diga aí. Olha só. Vocês acham que, por exemplo, eu vou ser assim o fiel da balança aqui e dar um voto para uma coisa ou outra. Eu já sou um pouco diferente. Eu acho que existem diversos meios de você absorver conhecimentos. Os mais conhecidos são esses que você falou. Ouvir ou ler. Eu penso o seguinte. Os dois são muito válidos. E aí vai depender de cada pessoa usar aquele com quem ela tem mais afinidade. Que ela perceba com o qual ela absorve melhor esses conhecimentos. O Daniel acabou de falar aqui, que ele adora, como eu também adoro, ouvir as palestras do YouTube, do Haroldo Dias e de outras pessoas. Aprendo muito ali. Como eu aprendo muito nos livros da codificação e de outros autores. Agora, o Djalma também falou uma coisa importante. E o que ele faz? Eu acho que o terceiro meio de aprendizado, isso não é para qualquer um. É para quem tem capacidade, como é o caso dele. É escrever a respeito. Eu aprendi isso quando eu fiz o curso de admissão para o Colégio Militar em 1958. Olha quanto tempo foi isso. Era um general que dava aula para a gente. Ele ensinou a mim e aos colegas que não bastava. Ele dava aula, passava o exercício, a gente lê os livros, o texto. Mas ele obrigava a gente a fazer um texto sobre aquilo. Então, a gente tinha um dia de folga da aula só para ficar em casa fazendo o texto daquilo que foi estudado. Eu percebi naquilo que eu absorvo muito mal os conhecimentos quando eu escrevo. Quando eu escrevo alguma coisa. Então, como você disse, no Espiritismo não basta ler, você tem que estudar para poder consolidar em mim esse conhecimento. Eu ouço muita coisa, eu leio muita coisa, mas eu também escrevo. Só que eu não publico como... Porque são coisas muito pessoais, raciocínios que às vezes parecem absurdos, mas me ajudam a fixar essas coisas na minha cabeça. Então, são meios de estudar. Todos são muito válidos. Vai depender do gosto de cada um e do jeito que cada um usa para absorver esses conhecimentos. Eu vou aproveitar e pedir para a lição, o Bozoni, para fazer minha propaganda. Dia 3 de outubro eu lanço Pedaços da Vida, nosso novo livro, lá no Frei Luiz. São 50 lições, é uma miscelânea. Todos os assuntos, mediunidade, energia mental, aura humana, pensamento contínuo, causa e efeito, reencarnação. Então, eu peguei todos os assuntos conhecidos da doutrina e escrevo uma lição sobre cada um deles, pedaços da vida. Perfeito. O Luiz aqui, da lei do governador, faz aqui uma questão interessante que Kardec já fez, tá Luiz? Eu não vou lembrar de cabeça agora onde está essa questão, mas eu sei que Kardec fez essa questão que você está fazendo aqui. Ele pergunta aqui, Dijoma. Haverá algo pior para o ser humano inteligente, racional, sensível, amoroso, que chega à conclusão de que passará ao nada após a morte ou o desencarne certo que o espera? Olha, existem coisas piores, com certeza. A estadia é do outro lado pela ignorância. Com certeza a ignorância desse fato vai causar um trauma terrível, né? Com certeza. Porque a morte, eu até cito aqui o meu livro de quadrinhas, em que ela diz, sou a estrada deserta, a morte falando, sou a estrada deserta que todos têm que percorrer. Depois de um sono profundo, continuar a viver. Então, nada não existe, né? O aniquilamento, o fim, tudo isso não existe. E eu não gosto da palavra morte, eu digo, atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte. Você atravessa um rio caudaloso, um rio difícil, né? Um rio caudaloso. É, um rio caudaloso, né? É tipo Nilo. É difícil o negócio aí. Agora, que a vida continua, isso aí já é quase que incomum, né? Inclusive, outras religiões já adotaram essa postura de Kardec de que a vida continua. Agora, em outras dimensões que nós desconhecemos, né? Passamos para uma dimensão diferente. Então, o maior perigo aí é exatamente chegar despreparado do outro lado da vida. Alguma coisa, Antônio? Quer sentar aqui na fala do... Não, ele está correto. Realmente Kardec faz essa pergunta, parecida com essa, mas ele fala que como é que fica a pessoa que tem isso e acredita no nada quando ele perde alguém que ele gosta. Porque ele fica com aquele conceito. Nunca mais vou encontrar de novo o meu filho, ou a minha mãe, ou o meu irmão que morreu, porque ele foi para o nada. E quando eu for, também é o nada. Para ele acaba. E aquilo é muito duro. Não é um problema só quando você vai para o nada. É quando seus entes queridos vão para o nada e você fica aqui no tudo. Esse é que é o problema. Kardec faz a pergunta com esse sentido. Que é mais ou menos o que o Luiz está nos questionando. Mas Luiz, é interessante a colocação do Djalma. É esse tempo que as pessoas vão ficar lá e que tinha a ideia de que ia para o nada, que tudo acabava, e perceber que nada acaba... Decepção terrível. Pois é. E aí falamos especialmente dos nossos irmãos que cometem suicídio. Estamos entrando lá em setembro, o nosso setembro amarelo de prevenção ao suicídio. É os nossos irmãos que cometem suicídio, acreditando que vão acabar o sofrimento, acreditando que vão acabar a dor, acreditando que vão resolver os problemas. E quando eles chegam do outro lado, os problemas estão multiplicados por muito. Aí o sofrimento é muito grande, a decepção com certeza é muito grande. Tá bom? Antônio, responde aqui a Vilma de Niterói. Toda violência que estamos passando nos dias de hoje, poderá atrasar a passagem da Terra para um mundo de regeneração? Oi, Vilma. Olha só. Eu não acredito que a violência pela qual nós estamos passando vá atrasar a passagem. Eu acho até que, no fundo, até vai adiantar. Porque quem passa violência agora está resgatando algo que fez de errado no passado. Então, é menos um problema para a pessoa encarar. Eu acho que o que vai atrasar a passagem da Terra de mundo de próprias expiações para o mundo de regeneração é a violência que nós cometemos hoje. Esta que nós estamos cometendo hoje é que vai ter que ser resgatada no futuro. Então, esse futuro está se apresentando sombrio ainda. E pode ser que não seja na Terra, inclusive. Pode ser, ninguém sabe. Então, se ninguém cometer mais violências hoje, só resgatar as antigas, não haverá futuro ruim. O futuro é bom. É essa a ideia do mundo de regeneração. É um mundo que não vai ser isento de dores e sofrimentos ainda. Porque as pessoas vão ter que resgatar aquilo que estão fazendo hoje. Mas elas já estão dispostas a não mais cometer violência. Então, elas estão preparando o futuro delas no mundo feliz. Essa é a ideia do mundo de regeneração. Onde nós só vamos pagar as dívidas do passado. Não vamos mais constituir dívidas novas. Essas são as responsáveis pelo atraso em que nós ainda estamos vivendo. Perfeito. Um abraço, Vilma. Vilma, a Maria Beatriz de Olaria. Ela faz aqui uma série de questões. O texto dela é grande. Eu vou resumir aqui para... Ela diz que recebeu uma mensagem psicografada do pai. E o pai dizendo para que houvesse a persistência, para continuar se lutando, continuar se trabalhando. E ela diz, tem um problema no familiar aqui, um problema no familiar ali, outro com problema, outro com problema. E o pai não especificou. Aí ele pergunta, essa mensagem pode ser para uma sobrinha? Já que mesmo não sendo filha dele, ela podia ser para uma sobrinha que está com problema? Ou para o outro, ou para o outro? Qual é o objetivo de uma mensagem dessa? É uma terapia coletiva. Ele aplicou a terapia que serve para todos. Terapia de grupo. Terapia coletiva, com certeza. Se ele fosse especificar, ia dar um trabalho tremendo. Serve até para quem estava assistindo a palestra. Porque cada ser é um ser. Agora, o antídoto que ele faz aí, que ele dá aí, é maravilhoso para tudo. Serve para tudo. Para resolver todos os problemas. Problemas familiares, problemas de obsessão, de tristeza, de tudo. Então ele generalizou, porque qualquer um que lê isso aqui, até que não seja meu parente, vai ser beneficiado. Eu acho que ele agiu corretamente e, de um modo geral, os espíritos amigos da Pai Défona, agem dessa forma. A minha mãe, às vezes, que ela me aconselhou, depois que estava no espírito de nós, é nesse sentido. No sentido geral. Cuidado. Porque naquela época eu já fui muito sensual. Cuidado com as mulheres. Eu disse várias vezes isso. Cuidado com as mulheres. Mas não especificou que tipo de mulher. Se era minha esposa ou se era aquele. Agora, é só para você acordar. Entendeu? É um susto que você levanta. Você acordar e... Eu acho que ele agiu corretamente, esse Pai, dando esse antigo coletivo que serviu para todos eles aí. Eu só queria fazer uma retificação aqui, que eu errei o nome. Eu peço desculpas. Eu falei a Maria Beatriz, ela ali não é. É o Eledir do Engenho Novo que faz essa questão. Tá, Eledir? A questão, complementando aqui, ou acrescentando um pouco o que o Djalma disse, É, as mensagens, Eledir, que nós lemos, que nós ouvimos, precisamos sempre considerá-las para nós mesmas. E aí me lembro de uma frase, ou de uma palestra do Divaldo, eu ouvindo, e ele dizendo que certa vez estava muito doente. E pediu a Joana, reclamou com a Joana de Ângeles, que ela mandava mensagem para todo mundo, menos para ele. E ela disse para ele, mas meu filho, se você prestar atenção nas mensagens, todas as mensagens que você escreveu até hoje, eu mandei para você. É claro que aí ela vai servir para outra. Passou para os outros, mas ficou apático com ele. Mas eu mandei para você, a mensagem era para você. E aí, Eledir, eu lembro, às vezes, quando eu estou em palestra, eu digo isso. Os ensinos de Jesus não são coletivos, não podem ser entendidos coletivamente. Eu preciso entendê-lo como singular. Jesus falou para mim. Jesus, o Antônio vai entender como Jesus tenta falar para o Antônio. O Djalma entendeu como ele tem falado para ele. Mas os ensinos, nós precisamos absorvê-los como se fosse pessoalmente para nós. Então, eu sugiro a você que todas essas pessoas da família que você mencionou, receba a questão e analise. Foi para mim. Eu tenho que perseverar em quê? Cada um tem que perseverar em alguma coisa. O que está doente, o que tem problema, o que está sem dinheiro, o que está sem emprego. Todo mundo precisa perseverar. Então, assuma isso aí, Antônio, Eledir, pessoal, tá bom? Estamos fechando aqui o primeiro bloco. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 2133861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina. Senhor, faça-me instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Tiago Brito. Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de R$ 30,00. Mais informações no site www.radioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha Mequina. Gostaria de convidá-los para o lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar, no dia 2 de setembro, domingo, às 17h, na Lona Cultural de Anchieta. Participações especiais de João Carlos Assis Brasil e Diogo Perdigão. E os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 meia entrada para todos, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. E parte da renda é em prol do Centro Espírita Caridade Guarani. Para maiores informações, ligue 021-969-38-3898. 9-69-38-3898. Porque o amor vem pra ficar. Você não pode perder, no dia 1º de setembro, sábado, a peça Paulo Estevam, o musical, de Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel, com direção geral de Caíca Assunção. O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequina, Ariovaldo Filho, Caíca Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. No dia 1º de setembro, sábado, às 7 da noite, Teatro Municipal Raul Cortês, Praça do Pacificador, sem número, no centro de Duque de Caxias. O ingresso é R$ 50,00 a inteira e a promoção antecipada por R$ 25,00. E informações pelo telefone 3088-6519 ou 99531-5253 da produção. Não perca! CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa, o programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando aqui que nós estamos em todas as redes sociais, então você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, enfim, pelo WhatsApp, que é o 984-86-7633. Você pode participar conosco por diversas maneiras. Então venha participar conosco. Estamos aqui aguardando a sua ligação. Os nossos amigos aqui do Facebook, lembrando aqui a Isabel Mirandela, Andréia Meirelles, o Jorge Luiz do Carmo, lá da Pavuna, né Jorge? Reprise, lembra aqui, reprise aos domingos, às 9 da manhã. Reprise do programa, às 9 da manhã. A Neca Duarte, também lá de Madureira, participando conosco. Sheila Campos, Marazanon, Beto Orlando. Estou vendo vocês muito bem mesmo. Um abração. Abraço para você também, Beto Orlando. Para o Djalma, para mim e para o Antônio. Obrigado. A Neuza Eugênio, também participando. André Borges, Jussara Gonzalez, participando. Valdo Saraiva, olá Valdo. Lúcia Maria, Lúcia Maria Maria. Angélica Salazar, pessoa. Jussara Golou... Eu não vou conseguir falar isso aqui, né Jussara? Esse é grego. Galouquidio. Galouquidio. Carmen Lúcia, Denise Quarty, Sandra Bárbara, Rita Pimenta, participando conosco aqui. Obrigado, Rita. Sônia Neves, Couto, Carmen Lúcia Rocha, Cristina Franco. Eu estudo o seu livro, estudando o livro dos Espíritos. Que bom, Cristina Franco. O Djalma fica feliz aqui. Com certeza. Você está estudando. o Ivan Chaves, lá de Buenos Aires, né Ivan? Grande abraço para você aí. A Tânia Estúdio, lá da Suíça, também participando aqui conosco. Forte abraço. Sandra Bárbara, Sandra Helena, mais quem? Simone Fernandes de Figueiredo, participando. Bill Fabiano, Cíntia Carucci, lá de São José do Rio Preto, Cristina Gonzalez, Adriana Agreles, lá da... Agreles? Lá da... Quinta, né Adriana? Um abraço para você. Paulo Bonique, Cíntia Carucci, falamos, Neuze Eugênio, Sandra Helena, mais quem participando conosco, Jairo Silva, Ângela Maria, Marisa de Melo, participando também, e muitos outros ouvintes participando aqui conosco, a quem agradecemos. E pedimos mais uma vez que compartilhe o nosso programa para que outras pessoas possam vir. Não só agora, mas ele fica lá no Facebook, depois você pode ouvir, pode indicar para outras pessoas, ouvir lá no Facebook ou no YouTube da rádio. Tá bom? Vamos continuar aqui respondendo os nossos amigos questões que ficaram da semana passada. A Maria Beatriz, agora sim, Maria Beatriz, respondendo você, lá de Olaria, o Antônio vai responder você. A Maria Beatriz diz que estuda a doutrina do Espírito e já compreende muita coisa. Mas o que ainda não compreende é porque mesmo depois da passagem de Jesus aqui na Terra, ainda há tanta maldade entre os homens. Vidas são ceifadas por coisas banais, como se estivessem vivendo o tempo da barbárie. Sei que nós também já fomos assim, mas que seres são esses que mesmo tendo conhecimento sobre Deus, agem dessa maneira, Antônio? Bom, aí é uma questão meio complexa, porque nós não podemos graduar aqui o nível de erros que todos nós cometemos. compreende? Ou seja, se a pessoa é um assassino terrível, sequestrador, então é um erro muito grave. Eu só faço uma fofoca, é um erro pequeno. Não. Os dois são erros gravíssimos. O Cristo disse, ouviste no passado, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que falava para o seu irmão és louco, vai ser réu também no juízo. então não existe o crime mais grave ou o crime menos grave. Todos são crimes. Não existe meio pecado. Não existe meio pecado. Então nós todos estamos ainda no mesmo barco. Isso aqui eu costumo dizer que é um navio pirata. A terra é um navio pirata. Só tem pirata aqui dentro. Agora, alguns piratas já perceberam que não está uma boa. Está desconfortável isso aqui. Então já estão ouvindo falar que existe um outro lugar, um reino diferente e já estão com vontade de ir para lá. só aqueles que ouviram a palavra de Deus e já aceitam. Agora continuam sendo piratas, continuam fazendo algumas coisas erradas. Eu não quero falar assim, mas você comete seus erros ainda como eu comento. Claro que nós não chegamos ao nível desses nossos irmãos. Como você mesmo disse, mas você já foi, você mesmo reconhece que já foi. Nós já fizemos isso. Só que naquela época nós não tínhamos ouvido a palavra de Deus ainda. Então nós estávamos no navio pirata, um matando os outros e achamos aquilo normal. Você não reparava que você fazia a mesma coisa porque era normal fazer aquilo. agora graças a Deus, o que você ouviu, leu, estudou sobre Deus, fez você mudar a sua questão. Foi o Natal para você, como o Adonir estava falando sobre um texto que ele leu. Então você já sente diferença. Aí te incomoda o que os outros fazem. Entende? Mas um dia eles também vão chegar à mesma conclusão. E outra coisa, Jesus esteve aqui só há dois mil anos. O que são dois mil anos para uma humanidade que hoje, de encarnados, tem oito bilhões, fora os que estão desencarnados, mudar? Só porque ouviu alguém falar de Deus, ouviu falar de Jesus, não vai mudar, filho, assim da noite para o dia. Se você considerar que nós, da época do homem homo sapiens, vamos considerar de lá para cá, são cento e tantos mil anos. Jesus só veio a dois mil e deixou o recado. Nós estamos levando o tempo para absorver, mas estamos fazendo. Agora, vamos orar por esses nossos irmãos e eles não perceberam essa felicidade que nós já estamos percebendo. O Dane sempre pensou um segundo dia, Jesus falou sobre isso de uma forma clara, quando ele fala da parábola do semeador. As sementes primeiras foram jogadas em pedras. E não germinaram. Depois, no meio dos espinhos, foram sufocadas. Depois, à beira da estrada, foram pisadas. E finalmente, ele joga num terreno fértil, onde ela se multiplica. Então, por enquanto, essas palavras de Jesus ainda estão nas pedras, nos espinhos. Os passarinhos, eles estão comendo a semente. Agora, existe uma pequena parte, ou talvez uma grande parte, que já está produzindo um terreno fértil dessa semente, que é o evangelho de Jesus. E mesmo assim, a colheita é variada. ele deve renderá 100 por 1, 60 por 1. Mesmo os que se pontificaram, também são diferentes. Tem restrições. Vão colher diferentemente, com toda a certeza. O Diabo, aproveita e responde aqui o Almir de Sepitiba, Alamir de Sepitiba. Ele diz, por favor, comenta, quando dizem que uma casa é um pronto-socorro espiritual, por favor, comente isso. Dizem que uma casa, um determinado centro espírita, é um pronto-socorro espiritual. Mas não tem sessão de estudo. Como pode ser isso? Pergunta aqui o Almir de Sepitiba. Olha, a sessão de estudo não tem nada a ver com isso. É mais uma prática que se faz na casa espírita, uma prática saudável, necessária. Mas o que transforma, o que faz com que uma casa espírita seja um pronto-socorro, é o trabalho de caridade que se faz ali. É o trabalho de caridade que se pratica ali, de religiosidade que se pratica ali. Eu conheci várias casas que não tinham estudo sistematizado, só veio há pouco tempo atrás, antes. E, no entanto, eram casas consideradas pronto-socorro. Os espíritos acorrem ali em dias de trabalho para prestar assistência, não só a desencarnados, mas também a encarnados. Então, depende do tipo de trabalho que é realizado nessa casa, das pessoas que estão empenhadas no trabalho, da boa vontade em querer ajudar na aplicação dos passos, na aplicação da água fluidificada, nas orientações. Porque quando se diz que não tem estudo, talvez não tenha o estudo sistematizado, mas tem as palestras, é lido o Evangelho, é lido o Livro dos Espíritos, é lido o Livro dos Médiuns. Então, o estudo sistematizado é que começou há pouco tempo, mas os outros tipos de estudo da doutrina já vêm há muito tempo. Não existe casa nenhuma que não tenha estudo nenhum. Sempre tem alguma coisa ali de utilidade. E essa utilidade, esse trabalho profícuo, esse trabalho maravilhoso que é executado pelas pessoas, faz com que a casa seja iluminada e se transforme num hospital de pronto-socorro. Lembrando, Alame, que antes da doutrina espírita, já existia pronto-socorro espiritual. Com certeza. Sempre existiu. Sempre existiu. Quando as pessoas eram totalmente analfabetas, no tempo de Jesus, 99% eram analfabetos, e tinha a Casa do Caminho lá, que eram um pronto-socorro espiritual. E não se estudava, até porque eram 99% analfabetos, ninguém estudava. ouvia lá alguém falar alguma coisa. Hoje, em muitas casas, principalmente em alguns ainda centros de Umbanda, de Candomblé, não fazem esse estudo sistematizado, mas fazem um trabalho de atendimento aos irmãos necessitados. Isso é o pronto-socorro. Até entre os índios. Sim. A tenda do pajé é o pronto-socorro. Exatamente. Os índios vão lá para pegar remédio, para receber passos. Pegar a palavra, receber uma prece. Isso, com certeza. Então, é por aí. Nós respondemos no bloco anterior, a resposta do ouvinte falava sobre estudar o Evangelho ouvindo ou lendo. Ouvindo ou lendo, isso. Verdade. Veja bem, os espíritos necessitados também estão precisando do Evangelho, precisam de orientações. Eles também, às vezes, têm mais facilidade de ouvir, ou de ler, de ver. A série de meios. E a espiritualidade, ela usa os meios que ela dispõe. Isso vai depender da característica de cada casa. E a característica é feita pelas pessoas que estão lá dispostas a trabalhar. Se for um grupo de pessoas que tem mais facilidade, estão mais à vontade de receber os espíritos e conversar com eles através do meio mediúnico, tudo bem. Outros vão só estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e os espíritos vão ouvir essas lições, essas discussões, esse bate-papo, e vão aprender. Há casas que vão fazer as duas coisas, uma num dia, outra no outro. Outras vão fazer as duas no mesmo dia. Isso vai depender de uma série de circunstâncias. De qualquer forma, como eles falaram aqui, o pronto-socorro está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana. Desde a época das cavernas até hoje. Não mudou nada. Os meios de comunicação que podem estar variados. Hoje em dia, como toda a população estuda muito mais, é muito mais letrada, o estudo está sendo mais importante, está se tornando tão importante quanto a parte mediúnica direta. mas todos são muito importantes para o objetivo final. Aproveita e responde aqui o Valdini, lá de Nilópolis. Qual a diferença do passe magnético e do passe mediúnico? Eu vou responder para você, mas tenho certeza que depois o Djalma vai acrescentar melhor. Eu queria que ele conhece melhor que eu isso. Eu vou dizer a você o que eu penso. Eu acho que magnético são todos os passos, porque você está administrando ali uma energia para o meio magnético, o eletromagnético. Então, todos são magnéticos. O que eu entendo que isso quer dizer é que o passe magnético é dado para uma pessoa sem estar, sem ser utilizada como um espírito diretamente, através de uma mediunidade ostensiva. Porque ela pode te dar um passe magnético e está um espírito trabalhando com ela sem que isso se note. Só pela intuição ele está passando para a pessoa que dá o passe, as energias e as necessidades daquele que está recebendo. Então, todo o passe, no fundo, é magnético. O mediúnico é quando é ostensivamente a presença do médium. O médium está dando o passe através do espírito. É o espírito que dá o passe pelo médium para atender a pessoa. Então, nós chamamos de mediúnico porque tem um médium interferindo diretamente. Mas, no fundo, no fundo, todos nós somos médiums. Então, se eu precisar dar um passe a alguém, eu tenho certeza que eu não vou estar sozinho na hora de dar esse passe. Vão vir espíritos que têm capacidade muito maior que a minha de promover uma cura, uma melhora para aquela pessoa. eu posso ter um grande coração e querer ajudar, mas vou precisar do recurso deles para que a minha ajuda seja efetiva. Ok. Já, uma coisa rápida porque a primeira lição do livro Pedaço da Vida que eu vou lançar é essa. Passe mediúnico e passe magnético. Eu acredito que é tudo que o Antônio diz aí, assina embaixo, e é o seguinte, quando há preponderância da entidade espiritual, ele é magnético. E quando a preponderância é do médium, ele é anímico. quer dizer, a força mental é mais forte do médium, então ele é anímico. E quando a força mental for mais forte da entidade, ele é um passe magnético, mediúnico. E ambos são magnéticos. Exatamente, ambos são magnéticos. Porque é uma distribuição de energia. E aí, Valdini, eu me lembro do Emmanuel, né? Eu não vou lembrar o livro, mas diz, o passe é uma coisa tão simples que basta você botar o coração na mão e estender as mãos. Então, acima de tudo, se é magnético, se é mediúnico, se é isso, se é aquilo, né? É preciso que se coloque o coração nas mãos e estenda as mãos. Ou seja, faça com amor. Eu ainda vou mais longe. Um aperto de mão é um passe. Com certeza. Um abraço é um passe. Um beijo é um passe. Um pensamento é um passe. Um pensamento é um passe. Você vai à estação despedindo a pessoa, vai com Deus, isso é forte, é um passe. Claro, claro. Deus te abençoe com o filho, com o neto, é um passe. lá da Praia de Mauá, sou espírita há 10 anos, faço parte de médiums da casa que frequenta e faço parte da mesa mediúnica há mais de 20 anos. Há mais ou menos 20 dias, desculpa, há mais ou menos 20 dias. Vejo em minha residência três espíritos que aparentemente parecem de luz. O que acho estranho é que os vejo sempre de mãos dadas, como se estivessem em prece. Parece que eles ignoram a minha presença. Devo tentar algum contato? Ô Sheila, me lembro da frase do Chico, a gente vai repetindo sempre aqui, né? A gente vai repetir de novo. O telefone toca de lá pra cá, Sheila. Não é daqui pra lá. Local de fazer contato com o Espírito é no centro espírita. É lá na sua seção mediúnica. Aí, em qualquer outro lugar, fora daí, não. Traçando um paralelo, só pra gente entender bem essa coisa, nenhum médico faz uma cirurgia a não ser emergencial fora do centro cirúrgico. Ali tem todas as condições, tem a sepsia, tem os instrumentos, tem os auxiliares, tem tudo que ele precisa pra fazer a cirurgia. A casa espírita não é diferente, Sheila. A mediunidade não é diferente. Local de trabalhar mediunidade é no centro espírita. Isso que eu estou falando para os espíritas, tá? Por favor. Claro que os nossos irmãos evangélicos que usam com uma outra denominação, os católicos com outra denominação, os umbandistas, respeitamos todos. Mas quando eu estou falando aqui de doutrina espírita, local de fazer reunião mediúnica, de receber espírito, de entrar em contato com o espírito, é na casa espírita. Tá bom, Sheila? Eu responderia só rapidamente o problema da pressa. Realmente existe uma pressa por parte dos mortos. Porque ele precisa amealhar o ectoprasmo para a materialização. E isso não fica muito tempo, não. Pode ser voltar à origem. Essa energia volta à origem. Então ele próprio quer se apressar porque ele sabe que a qualquer momento ele pode desaparecer. Daí o motivo da pressa. Tem até aquela piada do outro que apareceu para um amigo e o cara... Eu já estou indo. Não, não vai agora não. Tem futebol do outro lado? Tem, mas a notícia não é boa. Você está escadado para jogar comigo a banheira. Morreu naquela noite. Para que ele foi perguntar? Antônio, respondendo aqui a Cristiane lá de Campinas. E ela chama a gente aqui de meninos. Muito obrigado pela parte que me toca. Menino com 83 anos. Cristiane, meninos aqui. Meninos só espirituais. Todos eles aqui espirituais. Mas quando vocês dizem que precisamos ser evangelizados, como fica o restante do mundo? São mais evoluídos? Ou somos nós da pátria, do cruzeiro, da parte do evangelho, mais atrasados? Como é que fica essa situação? Veja bem, não tem, nesses termos que você está falando aí, de evangelizados ou não, não existem diferenças muito significativas de um país, de um povo para o outro. Todos estão mais ou menos na média. O planeta todo é como se fosse aqueles, não sei se existe hoje em dia, aqueles blocos de carnaval, que chamavam antigamente bloco de sujo, saia todo mundo, cada um com uma fantasia maluca. Então ia um grupo na frente e ia até atrás. Era cercado por um cordão de isolamento. E queria avançando. Então quando avançava os da frente, avançava todo mundo junto. Mas existiam os que estavam um pouquinho mais na frente, os que estavam um pouquinho mais no meio, os que estavam um pouquinho mais atrás. Mas o bloco avançava toda, cruzava toda a avenida daquele bloco. Uns mais à frente, outros lá, mas avançava. Então a nossa humanidade é assim. Nós estamos avançando num bloco. Não há no planeta mais, pelo menos assim, em grande número, pessoas que ajam como agiam lá, aqueles ferozes cruzados. Deve existir ainda uma meia dúzia de recalcitrantes. Mas é um número pequeno. Na época de Jesus, todos os países eram ditaduras terríveis comandadas por um tirano. Hoje não, são democracias, umas mais que a outra e tal. Existem alguns países que ainda tem um tipo de tirania, mas é a minoria. Porque nós estamos avançando em bloco. Então ser evangelizado mais ou menos é difícil de você quantificar. O Brasil, nós já convencemos aqui, é chamar de pátria do evangelho. Não é porque tem muito para evangelizar os outros. É porque o que mais precisa ser evangelizado. aí sim, eu concordo com isso. Nós viemos para cá para sermos evangelizados. Porque Jesus preparou um país com todas as características de facilitar a nossa vida. Para nós nos evangelizarmos e depois, no futuro, servir de exemplo para os outros que precisem também dessa evangelização. não que nós sejamos muito melhores que eles, não. As nossas histórias aqui são tristes. A deles também. Cada um tem seu calcarde aqui. Mas no fundo, no fundo, todos nós somos irmãos. Como tem um programa aqui na rádio que eu falei isso, né? Todos somos irmãos. É do Vicente Moretti. É do Vicente Moretti, que é sexta-feira às três da tarde, né? Todos somos iguais, né? Todos iguais. Todos somos iguais. A Eliane, que não diz aqui o bairro, o programa está muito bom. Não sei por que eu vejo muito vulto e sinto que tem alguém ao meu lado. O que eu falo acaba acontecendo. Eliane, ao que tudo indica, você é médium. E se você vê, é uma médium vidente. É só isso. Sugiro a você que estude, aí vou pegar com a nossa conversa primeira aqui, né? De ler, ouvir e estudar. Estude o livro dos médiums. Ele vai te ajudar muito a entender esse processo porque você vê, porque você percebe esses vultos ao seu lado. Tá bom? Djalma, para fechar aqui as nossas questões da semana passada. Então, acabando o programa e fechar as questões da semana passada. O Augusto, lá de Irajá, pergunta se a Bíblia, se você sabe, se nós sabemos isso aqui, se a Bíblia foi traduzida do grego, do hebraico ou do aramaico. Pergunta o Augusto de Irajá. Eu acredito que ele esteja envolvido com essas três línguas. E mais envolvido é com a de Jesus, que era o aramaico. Sim. Mas ela pegou muita coisa do grego e também do hebraico. Do hebraico, né? A própria igreja tradicional, que é a mais conhecida, que é a nossa igreja católica, ela é uma mistura da cultura grega, da cultura romana e da cultura judaica. Tanto é que, não sei se vocês observaram, os papas e os bispos usam um bonezinho idêntico aos bonezinhos que usam os judeus. Não é isso aí? Exatamente. Então há-se uma tradição muito grande que vem da mitologia grega, que às vezes a gente fala na mitologia grega e dá a impressão que os caras aí que não eram, não. Eu tenho três histórias do meu livro História Contas e Lendas. Uma delas é a história, a lenda de Perseu, que fala sobre a morte. Aquele fogo de Prometeu tem uma finalidade. Aquele local do Minotauro tem uma finalidade. Tudo aquilo ali tinha finalidade. E finalidade espirituais. O labirinto. O labirinto, exatamente. O fogo de Prometeu. O tonel das Danaides, que assassinava os maridos, as virgens, e depois era condenada por Zeus a encher um tonel sem fundo, aquele tem uma finalidade. Então nada é sem finalidade. Deus jamais faria alguma coisa que não tivesse uma finalidade precípua. Agora, precisamos identificar. Eu consegui identificar muitas dessas histórias e passei três por livro. Então a Igreja Galhão trouxe isso, né? A Virgindade Maria veio das vestais gregas. Então você tem de Roma, tem de grego, eu acredito que seja isso. Mas acrescente aí que vocês também estão... O Augusto, só para estar acabando o tema, vou deixar o Antônio também falar um pouquinho. Jesus falava em aramaico, mas a língua clássica da época de Jesus era grego. Então o grego, tanto a Grécia antiga era o berço da civilização, então ali estava a cultura. E dominou durante muito tempo. Exatamente. Ali estava a cultura. Então, claro que tudo prestava na época, como hoje passa pelo inglês, na época passava pelo grego. Tudo passava pelo grego. Mas ela começa com o aramaico. Daí para o grego e daí para o latim, que depois com... Lutero. Lutero. Para o alemão. Então é por aí. Mas na nossa opinião, na minha opinião, começa sim no aramaico. Diga, Antônio. É, realmente esses três idiomas foram os mais usados. Eu acredito até que deve haver outros dialetos lá. Sim, sim, claro. Que alguma coisa deve ter sido escrita nisso. Mas basicamente, o Velho Testamento, ou seja, a Bíblia judaica, ela foi escrita em dois idiomas, o aramaico e o hebraico. Porque o aramaico foi da época que os judeus estavam lá como escravos lá na Babilônia. Então houve muita influência do idioma de lá e o hebraico se transformou em aramaico. Quando eles voltaram para a Palestina, voltaram a usar o hebraico. Então ficou o hebraico para as camadas mais nobres da Babilônia e o povão falando aramaico. Que era na época do Cristo. Você falava os dois idiomas com mais facilidade. Apesar de que o Cristo usava o dialeto chamado siríaco para falar com o povão, mais povão ainda. Então toda essa parte do Velho Testamento é aramaico ou hebraico. Agora, o Novo Testamento, com certeza, a maior parte dos livros foi escrita em grego direto. Não houve tradução desses idiomas para o grego. Foi escrita em grego direto. Como ele falou bem, era o inglês da época. Então os evangelhos do Cristo foram escritos muito depois do Cristo ter morrido. Então já foi escrito do grego direto. O Lucas, por exemplo, era grego. Ele tinha que escrever em grego. O Paulo, né? Paulo que é bem grego. Então o grego era o mais usado. Depois disso, a igreja traduziu para o latim, que foi feito por São Jerônimo. e aí daí para frente cada um foi fazendo usando o seu idioma, começando pelo Lutero como alemão. O alemão. O Brasil pegou uma casquinha. Todos traduzimos um pouco. Pegamos um pouco. Gente, estamos fechando aqui então o nosso programa. Agradecendo enormemente aqui ao Antônio e ao Djalma, pedindo desculpas aos nossos amigos do WhatsApp de hoje, que eu não consegui responder, mas prometo a vocês, como sempre, na próxima semana começo com as questões de vocês. de novo, peço desculpas, está vendo aqui a Luísa aqui. Luísa, tentei responder a sua questão, mas não consegui. Peço desculpas, agradeço. Agradeço aos meninos ali na técnica, o Cláudio, o Caio, o Fafê também chegando ali trabalhando, a Sheilinha lá no telefone e você, que está do outro lado. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. No caso, sexta-feira, ouvindo você, a uma da tarde. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro,